A Polícia Militar, em Manhoaçu, foi chamada para auxiliar o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, no atendimento de um homem em insulto psicótico. Segundo a Polícia Militar, Matheus Teixeira da Silva, de 27 anos, estava armado com facas. Apresentou comportamento agressivo, o que exigiu o uso da força policial para conter a situação. Diante do risco, a equipe policial disparou contra o homem. Ele foi atingido, não resistiu aos ferimentos e morreu. O Tenente Tiago Silva participou da ocorrência e vai contar detalhes. É uma ocorrência complexa, né? Complexa. Já tivemos um caso semelhante aqui na nossa região. Os meninos da retaguarda podem até me ajudar. Lembrar onde é que foi, que a gente contou da última vez, um caso semelhante a esse aí. Surto psicótico, a ação policial, aí vem a morte. Vamos ver o que o Tenente vai falar. Põe ele para falar aí, Bebiano. A própria família estava temerosa, não conseguiu intervir em relação àquele indivíduo. Ele estava no interior da residência, de fato, em surto, portando duas facas. Então, a própria família temerosa narrou essa situação para o SAMU. Quando o SAMU chegou para intervir, não tiveram condições de intervir com segurança, sem a presença da polícia militar. Os socorristas do SAMU chegaram até a residência, porém, foram ameaçados por esse indivíduo, o qual portava facas. Então, o SAMU teve que recuar e aí acionou a polícia militar, a qual compareceu lá com a guarnição tático móvel. E, informados ali os militares daquele cenário, deslocaram até o interior da residência, juntamente com os socorristas. Só que o indivíduo foi constatado que, de fato, estava muito exaltado, cortando as facas. Os militares realizaram verbalização no intuito de convencê-lo a deixar as facas e sair da residência para que pudesse receber ali o atendimento médico. Porém, não acatou a ordem dos militares. Nós ressaltamos que foram utilizados instrumentos de menor potencial ofensivo. Foi utilizado o spray de pimenta, a popular conhecida bala de borracha, que é a munição de elastômero, que tem um efeito menos lesivo. E, mesmo assim, o indivíduo continuou naquele ímpeto agressivo, investiu contra um dos nossos militares com as duas facas em mãos. O militar, para proteger a própria vida, acabou efetuando disparos de arma de fogo. O indivíduo foi socorrer de imediato pela equipe do SAMU, que já se encontrava ali no local. Mas, infelizmente, no interior da ambulância, ele veio a evoluir para óbito. Quando um militar em serviço acaba por ceifar a vida de alguém, mesmo que a ação seja legítima, então nós temos aí todo um protocolo sobre delegação do comando do 11º Batalhão. Eu fui o responsável por fazer o alto de prisão em flagrante do militar, cumprindo todos os protocolos previstos. Arma de fogo recolhida para fins de perícia. E será instaurado também um inquérito policial militar para apurar melhor as circunstâncias em que esse fato ocorreu. Foi muito bem explicado pelo tenente aí, né? Poucas, às vezes, a pessoa não se dá conta, né? Acontece um fato desse, né? Porque é policial, né? Que tirou a vida do homem envolvido na ocorrência. Tem que ter toda uma investigação em cima, uma apuração, né? Para responder para a sociedade. O tenente comentou outra coisa interessante, né? O uso do spray de pimenta. Às vezes a bomba, né? De efeito moral, né? Aquele gás. Aí vai usando ali e vai aumentando. A munição de elastômetro. Até que tem que usar aí a arma letal, né? Infelizmente, nesse caso aí, né? Nesse caso aí. Tchau.